Fala pessoal, o vídeo de hoje é pra falar pra vocês, um assunto meio triste na verdade, né? É a respeito de um quinhozinho oranda que eu comprei, a hora que eu vi o vídeo dele, ele estava bem. A hora que chegou aqui em casa eu coloquei ele no aquário e eu que peguei ele, tá? Não é que foi uma viagem longa nem nada. Eu peguei ele, coloquei no aquário e ele deu aquele negócio de bexiga natatória. Então eu fiz um tratamento nele, eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo e depois eu explico aí o resultado do negócio. Vamos lá. Bom, como vocês estão vendo aí, né? Eu fiz um tratamento aí, todos os dias eu pegava ele, pingava uma gotinha ou duas de, como chama, de Lufthal e muitas pessoas indicam fazer esse tipo de tratamento. Eu fiz durante uma semana, uma vez por dia pegando, depois de uma semana parei e ele, como vocês vão poder perceber, do primeiro vídeo dele, que ele não conseguia realmente ficar parado, ele ficava só boiando mesmo, ele já mudou pra começar a conseguir se manter, por assim dizer, né? Mas só que depois de uma semana ele ainda não estava bem. O que aconteceu foi que eu acabei mudando a alimentação, também dando mais ervilhas, que também indicam bastante. Então eu fiquei dando ervilha, colocando Lufthal, ele teve uma melhor, mas não ficou completamente bom. Então, o que eu fiz? Depois eu esperei alguns dias, mais ou menos 3, 4 dias e voltei pra uma segunda rodada desse tratamento, né? E essa segunda rodada aí eu acabei nem filmando, porque é exatamente a mesma coisa, tá? É o que eu estou fazendo aí, é tirando ele, pingando uma gotinha na boca dele ou duas e devolvendo pro aquário. Isso daí levava esse processo todo, aí demorava em média de um minuto no máximo, um minuto talvez, assim, muito rapidinho. Bom, vocês agora já sabendo disso, então fica mais fácil de contar o final da história, né? Então passaram-se, depois de mais uma semana, então no início daí já se passaram duas semanas, eu falei, pô, o negócio não está resolvendo. E assistindo mais vídeos e perguntando pra colegas, aí me falaram também, talvez, de usar aquele medicamento azul, algumas pessoas falaram do metronidazol, enfim, o que eu tinha aqui, o metronidazol. Então eu peguei o metronidazol pra tentar colocar pra fazer, pra ver se ele melhorava. Eu coloquei ele, daí eu tirei ele desse aquário, coloquei ele num aquário hospital de 60 litros, o aquário zerado, né? Sem nenhum animal, sem nada, tudo novo, sistema zero, né? Um sistema novo, realmente. Só a água que eu coloquei era a água do outro aquário, lógico, pra não ter problema de adaptação. E coloquei um comprimidozinho de metronidazol, que é o indicado aí, é um comprimido pra cada 50 litros, né? Mais ou menos. Então eu coloquei num dia. No dia seguinte, ele estava melhor, assim, foi uma melhora que eu até, eu falei, poxa, que legal, né? Muito rápido, ele parecia estar melhor. Mas como o aquário também é mais baixinho, pode ser que por isso ele tenha ficado mais estável. Ele estava completamente, assim, nadando completamente retinho, sem maiores problemas. Então, no segundo dia eu não fiz nada, né? E no terceiro dia, esse daí foi um dia que eu fiz, no segundo dia eu não fiz nada. No terceiro dia aqui eu teria que dar mais uma dose. Então eu fiz uma TPA, eu tirei a água que estava ali, quase 50%. Coloquei a água do aquário, da frente da bateria, que é o aquário realmente onde ele ficava, né? A água está sempre com os parâmetros reguladinhos, tudo direitinho. Coloquei ali e dei a segunda dose aí do remédio, do metronidazol, né? Pra ele. E essa dose aí é a mesma coisa, igualzinho, é um comprimidinho, esmagado, joga na água. Lá tem 60 litros, indicado é pra 50, então ainda estava um pouco mais diluído do que o normal. Então, normal. Foi assim. E no dia seguinte, na hora que eu acordei, ele já não estava mais nadando pelo aquário. O que ele estava fazendo, lá tem um filtro biológico modular. Ele estava na parte de cima, apoiado em cima do filtro biológico modular. O que é ali? Ali é a entrada de água, ou seja, a água estava puxando ele pra ali. Eu percebi que ele estava fraco, né? Mas daí eu já preferi não filmar. Na verdade, eu até filmei, mas eu não queria mostrar pra vocês, porque é uma coisa que eu não vejo muito sentido. Pra resumir, a história ele ficou ali. E daí, no dia seguinte, eu tirei e coloquei naquela... Eu vou conseguir a imagem aqui, eu coloco pra vocês aquele... Como chama de acrílico? Aquilo pra separar quando os peixes brigam lá. Eu esqueço de colocar levina, depois eu lembro o nome aqui e eu falo pra vocês. Eu coloquei ele dentro disso, dentro da quadrinha hospital, e deixei no dia seguinte. Então seria aí o quinto dia, mais ou menos, desse tratamento com metronidazol. Ele morreu. Então, assim, é uma notícia bem ruim, né? Mas eu tentei, fiz aí o que estava no alcance. Eu procurei informação pela internet, a maior parte dos vídeos. Procurei também com amigos, tal, né? Porque a maior parte das pessoas indicam. É realmente esse negócio de ervilha e também do... Ô meu Deus, do lufital. Mas isso, pelo que me parece, ele serve mais se o peixe está constipado, alguma coisa assim. As pessoas usam muito pra bexiga na tratória. Mas eu não tenho certeza se isso daí realmente é efetivo quando você tem um problema um pouco maior. Então, por isso que eu entrei também com o remédio. Mas não sei o motivo, não sei se foi o remédio, o que aconteceu. Já foi o tempo, porque esse peixe já está comigo há, sei lá, um mês e meio, no mínimo, né? Ou dois meses. E ele sempre daquele jeito, estressando. O whey dele já estava todo esbranquiçado. Eu acho que é de ficar se batendo, né? Foi machucando. Enfim, foi um... Aconteceu um negócio muito chato. Eu fiquei triste, obviamente, né? Fazia tempo que eu não ficava triste assim com o peixinho. Mas daí eu fiquei bem triste, porque a gente acaba se apegando, né? De cuidar de cada um. Mas, enfim, não deu certo o tratamento. Então, é só para avisar vocês aí, para todo mundo, que quando tiver algum tipo de problema aí, é melhor ver direitinho. Eu pesquisei, eu olhei. Mas não deu. O que todo mundo indica é o que eu fiz e não deu certo, tá? Mas daí aconteceu comigo, muitas pessoas fazem e dá certo. Eu não quis furar ele, que eu acho uma coisa com agulha, que fura a bexiga natatória, tá? Eu acho uma coisa um pouco demais. Eu tenho tremor na mão ainda. Com certeza eu ia matar ele. Então, eu nem sei, né? Mas é assim, eu não fiz isso e acabou que não deu certo o que eu fiz. Talvez teria sido o melhor se eu tentasse. Mas o melhor de tudo era que aparecesse aí alguns benditos, né? Por assim, falar desse jeito, benditos aí veterinários especializados nesse espírito. Ia quebrar um baita galho, ia salvar um monte de vida aí pra gente. Mas, pessoal, então o vídeo de hoje foi só realmente para mostrar para vocês, para falar para vocês sobre esse problema que eu tive, sobre esse tratamento aí que eu fiz e não funcionou. E que as coisas são assim mesmo. Às vezes não dão certo, infelizmente. Vamos ver aí se com o tempo aí os profissionais aí desse setor, os veterinários e tudo mais, comecem aí a oferecer esse tipo de serviço, né? Para a gente poder levar os animais até eles ou eles virem até nós, né? O valor aí já é outro problema. Não, de repente você chama o veterinário para ver o teu cachorro na tua casa, ele vai, né? Mas com peixe as pessoas sempre acham que existe problema, mas... Mas assim, vai dar um pouco mais trabalhoso, mas também dá. Vamos pensar nisso daí, pessoal. Bom, gente, então foi isso realmente. O vídeo de hoje foi só isso. Ah, mas antes que eu me esqueça aí, vocês se inscrevam no canal. Está tendo aquele sorteio ainda do aquarinho, ainda não chegamos nos 12. Então, vão lá, se inscrevam. Estou deixando o card aí, vão até lá, deixam uma mensagem. Deixando uma mensagem, vocês já estão concorrendo. E é isso aí, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi sobre a bexiga natatória. Infelizmente, não deu certo. Queria agradecer a todos vocês pela inscrição, por acompanhar, pelas mensagens e tudo mais. Um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal! E aí, pessoal! Obrigado.